Música Nós estamos nesse momento com 22 prisões já feitas por conta dessas situações ocorridas nas últimas 48 horas. 22 das quais 5 pessoas que ficavam aqui no meio externo dando voz de comandamento foram presas. Portanto, inúmeras pessoas que executavam as ordens que vinham de dentro do presídio, que passavam para um intermediário, para 5 intermediários que ficavam aqui dando comandamento e acompanhando a execução das ações, foram presas. Nós estamos nesse exato momento com uma operação dentro da penitenciária fazendo uma varredura, fazendo uma busca minuciosa, fazendo isolamento de pessoas. E fizemos essa madrugada a referência de 15 lideranças do presídio estadual. 15 lideranças saíram do estado hoje que estavam dando ordem de dentro do presídio. 15 pessoas que estavam dando comandamento para atear fogo contra veículos, contra casa, contra o leilhão. 15 pessoas que estavam colocando em risco a vida da sociedade. A sociedade perde quando a gente ateia fogo a um ônibus. Nós não tivemos, graças a Deus, nenhum atentado contra a vida de qualquer civil ou de qualquer operador de segurança pública. Mas a sociedade perde na hora que a gente tira um ônibus de circulação. Claro que nós hoje estamos dando um golpe forte nessa organização criminosa e tirando aquelas pessoas que representam lideranças. Saíram hoje, 4 horas da manhã, se deslocaram da Antônia Amaro. Foram conduzidos com todo o profissionalismo e a seriedade pelos profissionais que estão sentados aqui a essa mesa. E deslocamos eles hoje para Mossoró, presídio federal de Mossoró e presídio federal de Campo Grande. Então, essas 15 pessoas já estão longe do Acre a esse momento. São pessoas, repito mais uma vez, perigosas e que estavam dando ordens aqui, promovendo a desordem que estava ocorrendo aqui no Estado. São pessoas, repito mais uma vez, perigosas e que estavam dando ordens aqui, promovendo a desordem que estava ocorrendo aqui no Estado.